O ranking deficiência dos municípios, ele é um ranking que ele sai pela Folha de São Paulo. Através dele, ele é verificado todos os municípios do Brasil. Ele tem por objetivo ver qual município faz mais, gastando menos, né? Ele se baseia principalmente nos índices constitucionais de educação, saúde. Ele se baseia também nos valores de saneamento e principalmente na receita, né? Então, ele faz ali dentro disso alguns cálculos. Existem várias variáveis dentro de cada um deles, que tem uma relevância. Por exemplo, o índice de desenvolvimento da região, também o PIB. Tudo isso influencia lá dentro desses quatro principais índices, né? E aí, ele faz uma média ponderada, chegando ao índice final. Lagoa Vermelha, agora na publicação do início de setembro, ele ficou em segundo lugar na Munor, né? Nesse índice, atrás somente de Maximiliano de Almeida. Outros municípios que a gente pode mais ou menos fazer um comparativo, como Sananduva e Itapejara, nós ficamos bem à frente, né? Nós tivemos um índice muito bom. São municípios que frequentemente são citados, né? É, são municípios que a gente acaba se comparando, mas por uma proximidade, por questões populacionais mais próximas nossas, né? Nós ficamos na posição federal em 591, ou seja, ficamos à frente de 4.979 municípios. Então, é um índice muito bom, que reflete também, Ademar, a responsabilidade com o dinheiro público, né? Então, é um índice muito bom, né?